A cerveja estava com preço promocional de R$ 1,09 A cerveja foi virando cachaça Vamos embora, vamos porradeiro O programa tomou outro rumo O programa tomou outro rumo Calma aí, calma aí De um lado, ele pesando 20 quilos Desnutrido A base de local Do outro lado Já portando uma pancinha Porque o dinheiro está entrando Ele, Rafael Portugal Um Dois O cara começou a dançar, bro O cara é bom Joga um beijinho na boca Obrigado, obrigado Ele vai, tá? Não, Selim não, caralho Tá maluco? Selim Não, acabei de me recuperar do convite Acabei de me... Eu tô com a imunidade baixa Muito obrigado por terem assistido até aqui E se gosta do conteúdo Já se inscreve no nosso canal Valeu e até o próximo vídeo E se inscreve no nosso canal